É o melhor do melhor do mundo em outra coisa, o que que é? Eu sou o melhor melhor do mundo em atender o telefone celular de uma forma ignorante. Ai, como é que é isso? Traga o celular pra ele aqui. Tocou o celular. Alô? Alô? Viu só? Que maravilha. Hoje você é melhor do mundo em quê? É, eu sou o melhor do melhor do mundo hoje em elogiar o trabalho das pessoas. Nossa, muito bom o seu trabalho. Obrigado. Adoro muito mesmo. Gosto também. Você faz do jeito especial, eu gosto muito do seu trabalho. Muito obrigado. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado. Muito, muito grato. Quem gosta do trabalho dele? Hoje você é o melhor do mundo em quê? Eu sou o cara que empresta dinheiro mais rápido do mundo. Eu vou levantar, vou pegar as minhas notas e você pede o dinheiro pra mim. Tá bom. Se eu poderia me emprestar... Pronto, tá aí. Melhor do melhor do mundo. Eu realmente sou um fenômeno do Guinness Book. Não tá se cansando de vir aqui, não? Não, estou gostando bastante. Estou ficando cada vez mais famoso como um boiola também está. Eu sou o melhor, melhor do mundo em mudar mais rápido de opinião. Qual é a sua opinião sobre o aborto? Aborto, eu sou muito a favor do aborto. Não, eu sou contra. Mas você é contra? Sou a favor. Não, você não é a favor? Eu sou a favor. Você é contra? A com favor. Você é a favor? Sou a favor. Com... Sou contra. É contra ou a favor? Com a favor. Já fiz um aborto uma vez. Ia nascer um pequeno melhor, melhor do mundinho. Que a favor é contra? Sou a favor. Contra. Eu sou o melhor, melhor do mundo que fala de diferentes formas que eu vou pra Goiânia. Ah, então como é que é? A primeira? É. Vou pra Goiânia. Outra, outra, outra forma? Claro. Vou pra Goiânia, né? Outra forma. Eu vou pra Goiânia. Eu vou pra Goiânia. Eu vou pra Goiânia. Vou pra Goiânia. Eu vou pra Goiânia. Onde você vai? Eu vou pra Goiânia. Mas onde você vai? Eu vou pra Goiânia. Pra onde você vai pra Goiânia? Vou pra Goiânia. Vou pra Goiânia. Eu vou pra Goiânia. Eu vou pra Goiânia. Eu vou pra Goiânia. Eu vou pra Goiânia. Tem várias formas. Você não se cansa de encher meu saco, não? Não. Eu sou o melhor, melhor do mundo em ser o pior em servir café. Por favor, Alex. Você vai ver como eu tenho dificuldades de servir café. Primeiro, vamos botar o açúcar. Depois, a gente bota o café. Aí é só beber. Eu sou o melhor, melhor do mundo em não saber para onde vou. Como é que é isso? Vamos ver. Vamos lá. Vai pra onde? Pra onde você vai? Pra onde você vai? Vou pra lá. Como é que é? Vai embora. Eu sou seu tio, hein? Eu vou pra Goiânia. Eu sou o melhor, melhor do mundo em fingir que estou cagado. Fala comigo que você vai perceber o momento em que eu estou fingindo que estou cagado. Você costuma viajar pra algum lugar, ir pra algum lugar? Olha, eu costumo... Ai... O que que houve? Nada. O que que houve? Nada. Acontecer alguma coisa? Não, eu simplesmente estou um pouco passando um pouco mal. Espera, espera, espera. É? Ih... Isso é brabo, hein? É o que eu estou pensando? Eita, ferro, hein? Só vou abrir o rápido da minhas. Tá, então precisa de algum acidente, hein? Hum. Hum. Eu uso a volta, tá bom? Tá. Fazer o quê? Tudo bem, melhor do mundo? Tudo certo, Marvelúcio. Como é que você está? Tudo certo, descobri que você é o Marvelúcio. Ah, é verdade. Que é o mesmo rapaz que faz o Amoridumbo e os costinhas. Ah, é? Sim. Você é muito talentoso, você. Hoje eu sou o melhor, melhor do mundo em rir e chorar ao mesmo tempo de uma forma rápida. Então como é que é isso? Não é isso? Sim. Eu realmente sou o melhor, melhor do mundo em ter muita raiva de professores de química. Temos aqui um professor de química. Qual é o seu nome? Valter. Caluca! Pode começar, Valter. A tabela periódica é dividida em sete níveis. Não, 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 não. Se a gente quiser, por exemplo, descobrir qual é a camada de ionizar, a gente pode observar o potára e o blomo, que são quatro... Não! Não potência, não! Tá rindo de quê? Tá rindo de quê? Minha iluminação! Minha iluminação! Se eu for... Se você for nada! Se você for nada! Olha o que eu faço! Olha o que eu faço! Vai escrever de novo, vai! Esse daqui... O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é aquilo, cara? O que é aquilo, cara? O que é aquilo? Ninguém quer saber o que é! Você não sabe! Ninguém quer saber o que é! Eu! Ninguém! Sabe! Não, cara! Não! Ninguém quer saber, cara! Aquilo era muito... Ninguém quer saber o que é aquilo 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 Obrigado.